CINEMA COM FLÁVIA GUERRA Que está em Madri acompanhando um festival e deixou um material bem bacana pra gente. Fala Flávia! Olá todo mundo, vamos às dicas de cinema dessa semana e duas opções bem diferentes, mas eu acho que assim, complementares. Começando por um festival de cinema. Eu sempre gosto de destacar os festivais, principalmente os que ainda estão acontecendo de forma online. Por conta da pandemia, sim, infelizmente a gente ainda está durante a pandemia, muitos eventos presenciais ainda não estão acontecendo. Mas o lado bom é que os festivais acontecem nas suas cidades e vão pro Brasil inteiro. E eu acho que esse modelo híbrido vai continuar o ano que vem. Um pouquinho pessoalmente, presencial e um pouquinho online. O festival de hoje é o Olhar de Cinema. Ele acontece em Curitiba há vários anos, desde 2012 na verdade, e vem aí se aprimorando a cada ano. E o Olhar, pra ser redundante aqui, lança esse olhar sobre o cinema que traz novas formas de contar histórias. Tem das formas mais convencionais, aquelas histórias que a gente curte, mas a temática em geral é diferente. Ou a temática é uma temática mais clássica e a forma de contar é original. Enfim, é sempre uma seleção bem cuidada. Eu adoro esse festival. E eu trago dois filmes nacionais, porque vocês sabem que eu amo cinema nacional. Que é pra gente, assim, ficar de olho. O primeiro é Rolê, a história dos rolezinhos. O nome já diz muito, né? O filme é um documentário que parte aí desde o início desse movimento tão polêmico, né? Da sociedade brasileira até os personagens. A gente vai conhecendo melhor quem são essas pessoas que faziam os rolezinhos, o que as motivou. E nas entrelinhas de tudo isso, a gente entende muito do nosso tecido social, das dinâmicas racistas, classistas e excludentes que a sociedade brasileira tem até hoje. Então, é um filme pra gente conhecer melhor. Eu gosto de documentários que trabalham bem seus personagens, porque é isso que a gente curte, né? É saber quem são as pessoas, entender a história delas e esse fenômeno que é muito contemporâneo. Então, fica a dica aqui, tá? Na programação do Olhar de Cinema. Foi premiado em vários festivais, não só aqui como no exterior. Então, é uma dica ótima pra gente assistir, como eu já falei, online, onde quer que a gente esteja no Brasil. A segunda dica também é um filme que vem com prêmio aí. Ele passou pelo Festival de Roterdã, foi muito bem recebido. Venceu o Festival de Gramada esse ano. É dirigido pela Renata Pinheiro. Vocês sabem também que eu curto muito destacar o trabalho das cineastas mulheres brasileiras que cada vez estão contando mais histórias no cinema, diversas, interessantes. E é um filme, olha só, esse sim, tem uma abordagem também muito bacana. É a história de um jovem que vive no interior de Pernambuco. Ele se chama Uno, em homenagem ao carro em que ele nasceu. E ele tem uma relação muito especial com esse carro, porque ele fala com o carro. Ou o carro fala com ele. É todo um diálogo aí, é uma relação assim, como é que eu digo, nossa, visceral. E o filme fala muito, nessa entrelinha, nessa organização das ideias que a Renata trouxe nesse roteiro, do nosso amor, da nossa paixão, essa loucura que o brasileiro, não só o brasileiro, mas o brasileiro tem pelos carros, essa relação mesmo visceral. Então, é um filme que tem muito de ficção científica, tem muito do futurismo, ao mesmo tempo fala muito do brasileiro, do nosso caráter. Também tem Matheus Nastergell vivendo um super mecânico que entende tudo de carros e é tio desse rapaz, o Uno. Enfim, também é um filme para tirar a gente daquele lugar de, ai, sempre vejo a mesma coisa. Você vai ver alguma coisa muito diferente. Carro Rei é o nome desse filme. Não esqueçam, anotem aí. Carro Rei. Para assistir a esses dois filmes e tantos outros que estão na programação do Festival Olhar de Cinema, você entra lá na internet, www.olhardecinema.com.br. Entra lá, confira a programação e depois conta tudo para a gente sobre os filmes mais interessantes desse festival. Segundo filme, estreou nos cinemas, é dirigido pelo Sérgio Rezende. Esse é o segundo destaque de hoje. É um longa que se chama O Jardim Secreto de Mariana, com a Andréa Horta, que eu adoro. Gustavo Weiss, que vai ser o primeiro grande protagonista no cinema. Eles são um casal que vivem no interior de Minas Gerais. O filme foi rodado em Brumadinho e também em Utim, então tem paisagens deslumbrantes. Ela é uma botânica especializada em reprodução e reprodução das flores. Ela estuda as flores. Ele é um economista, eles vivem num lugar lindo, estão desenvolvendo uma produção de orgânicos, estão com uma vida idílica, até que eles tentam ter um filho e não conseguem. Tem problemas de fertilidade e aí toda a dinâmica do casal começa a se complicar. Então é um filme que tem essa crise. A gente começa o filme, na verdade, vendo esse casal cinco anos depois que eles se separaram. E o rapaz, ele quer retomar essa relação. E aí a gente vai num flashback entendendo o que foi que aconteceu. É um filme que traz intimidade, tem cenas lindas de sexo. E eu gosto muito quando um filme traz cenas de sexo que não são gratuitas para causar ou apenas para estar lá ilustrando alguma coisa. Não, tem muito a ver com a intimidade desse casal. É um filme sobre relacionamento, sobre também esse lugar do homem. O homem entender o seu lugar nessa sociedade contemporânea, nesse relacionamento. Andréa Horta é uma atriz incrível também. E a gente cada vez mais vê filmes brasileiros diferentes, criativos, histórias lindas. E cada vez mais eu fico muito feliz de sempre recomendar o cinema brasileiro aqui, porque os filmes são, para dizer o mínimo, sempre bons. A nossa produção vai de vento em polpa na criatividade. Enfim, essas são as dicas do cinema desse fim de semana.